É uma aventura, mas uma aventura gostosa por esses caminhos da cordilheira Águas direto do degelo da cordilheira dos Andes Esses são fraigerons, uma planta endêmica que só dá por aqui a mais de 3.500 metros de altitude Seguimos viagem e vamos subir mais Vamos subir muito mais na motinho, eu e a Sophie fazendo aventura pela cordilheira dos Andes Porque a gente quer mostrar para vocês em detalhes um ponto a mais de 4.000 metros de altitude O ponto da cruz, mas antes disso a gente para para mostrar cada flor do caminho Cada lugar maravilhoso Nesse ponto a altitude é de 4.000 metros Você vai acompanhar tudo aqui agora nesse vídeo Para quem está chegando agora, somos a família Vida de Campo na Prática E fizemos uma viagem de moto de 5 horas pela cordilheira dos Andes por caminhos andinos Onde as nuvens ficam lá embaixo E a gente fica entre as flores típicas do páramo venezuelano Um lugar lindo, incrível e inesquecível Que a gente mostra para vocês E esse é também o quintal da nossa casa Porque é o caminho que a gente faz para comprar alguma coisa Porque a cidade, desde a nossa casa para ir no supermercado São mais de 5 horas de viagem de moto e 1 hora a cavalo ou caminhando Vamos andar nas nuvens Vamos navegar com a gente nessa moto E vamos dar muita risada Vendo muita beleza Agora em mais esse vídeo Da Vida de Campo na Prática E é uma série de vídeos que começou Há dois dias atrás E vai tocar por mais um dia Onde você vai ver tudo E vai tocar um pouquinho Eu vou mostrar como eu vou regular o carburador Pessoal, aqui esta água é transparente Isso, é uma água muito limpa Mas parece que está na geladeira Porque é muito fria Olha só que água transparente Totalmente fria Limpinha, clarinha Nossa, uma delícia essa água aí Para a gente tomar Isso é água de gelo da Neto Isso mesmo Vem lá de cima das outras montanhas Que é onde cai neve Flairejón que é a planta endêmica Endêmica Desta região Por ser páramos Lugares muito frios Tem esta planta maravilhosa É a planta do páramos Uma planta incrível Bem suave Ela é uma, nossa Tem uma folha suave Muito bonita Muito suave Nossa É suave demais E ela é uma planta endêmica Que piscininha linda Uma piscina bem linda Com essa planta aí Mira esse friairejón do lado Manosa, não? Quem pode tomar banho aqui nessa água Não dá muito frio E olha só que essa planta Esse friairejón Se chama friairejón Ele dá uma flor Uma flor parece como Girasol Como girasol Mas bem pequena a planta Olha só que linda essa Que flor linda que linda Que linda que linda Olha só que sabe que flor linda Que linda Muito linda Aqui tem Pouca vegetação Então não crescem árvores grandes Tudo é assim, olha só Como se vê lá Por aqui é as plantas O Flágeron Esse que a Flávia está mostrando aí Agora vira um pouquinho É uma planta endêmica Ele só dá Pode virar Ele só dá 3.300 metros de altitude Ou mais Aqui nós estamos A 3.700 metros de altitude Eu acho que o dedo está na câmera Estamos a 3.700 metros de altitude O ar já é mais rarefeito Então eu tenho que abrir a válvula de ar Do carburador da moto Que é o que eu estou fazendo agora Regula uma maior entrada de ar Para que ele possa respirar Porque tem menos ar Aqui em cima Menos oxigênio Por isso que até para falar Se falar muito Dá uma sensação de cansaço Então agora a gente vai subir De 3.700 A 4.000 metros de altitude Onde está a cruz Vem com a gente Seguindo a viagem Por essa estrada Que chama também Rípio Chamo na Argentina E também no Uruguai Essa estrada de pedra solta De Rípio Tem que ter muito cuidado Com a moto Tem que estar equilibrado E ao mesmo tempo Não estar freando Não se assustar Tração da moto O segmento da moto Que faz com que a moto Não derrapa E não caia Então as pessoas Às vezes alguém pode estar dizendo Ai, mas está indo rápido Não, a gente está indo Com todo cuidado Na velocidade segura Não pode ser nem mais rápido E nem mais devagar Então, porque às vezes A pedra resbala Por baixo do pneu E a gente tem que equilibrar a moto E para isso Ela tem que estar no segmento Ela tem que estar indo Esses lugares são maravilhosos O ar Mesmo que começando a estar Rarefeito nesse momento É um ar muito puro E as flores do caminho Gente Que vocês vão ver Que a gente parou Vários lugares Para ver as flores Ver as plantas Porque aqui não nasce árvore Onde não tem Uma quantidade de oxigênio Não nasce nada Mais do que um metro e meio Dois metros de altura Então as flores Também são magníficas É uma experiência Sublime andar de moto Nesse lugar Apesar do friozinho A gente teve sorte Que tem sol E vão ver se a gente Não pega chuva Mas o lugar Para quem anda de moto Você Se você é motociclista Comenta aí abaixo Faz um comentário abaixo O que você acha Dessas estradas de moto Quanto a paisagem Eu não preciso nem perguntar Porque eu também já viajei Bastante pelo mundo E eu sei o quão preciosa Que é essa paisagem Do nosso quintal Porque esse é o nosso quintal É onde a gente sai da casa E vai para o supermercado É uma hora de cavalo Cinco horinhas de moto Para chegar no supermercado Para comprar algo diferente Nesse caso O objetivo principal É arrumar o cartão Da Sofie Para a gente poder fazer As compras com o cartão As compras de débito Que não tem Então vai ser um trabalhão Mas para qualquer coisa A gente tem que fazer Toda essa viagem Linda né Olha Filma de pedra Olha isso que flor é linda Uma flor é um corrosho maravilhoso E olha que aqui tem Uma flor bem parecida A que vale gosta Uma flor amarela Bem parecida Tem muitas flores na vera do caminho Mas são flores Que não dá para a gente Pegar um galho E plantá-la em casa São por aqui mesmo Para elas crescer Olha isso Olha isso aí A CIDADE NO BRASIL 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 para chegar lá, uma hora acho, devagar uma hora para chegar na cidade, agora é só descer, a gente tem que descer muito agora para chegar lá em Timóteo. Montanhas incríveis, nossa, um lugar muito bom, muito gostoso, agora já parou o vento, né? Tem momentos que tem muito vento, agora está bem calmado, frio, não está muito frio, mas olha só, está começando a chegar o vento já. Parou uns dois minutos e já começa novamente o vento, mas é gostoso demais, muito bom, este lugar é incrível, um lugar muito bonito. E nos vamos aqui, na aventura, aventura de moto, as crianças estão super bem, a gente falou, mas antes de chegar no povoado de Piñango nós falamos com eles, eles estão super bem e quando chegar lá na cidade de Timóteo, nós nos comunicamos novamente com eles porque a Graciela tem telefone lá, tem a internet, tá, dá para conversar com eles. Eu fui criado com meu pai viajando e fazendo pescaria quase todo fim de semana e é inevitável, sempre que eu vou fazer pupu no mato eu lembro do meu pai, porque ele adorava, podia ter um restaurante, podia ter um lugar, ele não, ele queria parar num lugar que tivesse um visual como esse e fazer pupu no mato, acho que é por isso que a gente tem ainda lá em casa o chuveiro ao ar livre, porque gente, pensa bem, sentar para ver uma paisagem dessas essas, é uma coisa incrível, todas essas plantas que vocês estão vendo, todo esse verdinho aí, é todo, vai filmando de perto, vai andando amor, é tudo frágeron, tudo, olha aqui, deu uma volta por aqui ó, vem por aqui ó, tudo é frágeron é frágeron pessoal, todo frágeron, uns com flores já, outros estão começando, olha só esta flor aqui, tem flores lindas, tá, agora já, olha só, todo frágeron, tudo, tudo, por todos lados tem frágeron olha que maravilha, agora sim, vamos que vamos, que a viagem continua Agora estamos na descida até Timóteo, já pinto uma saudade grande, na verdade desde que a gente saiu e fechou o portão já está morrendo de saudade da Alexia e do Sebastião e com saudade do nosso lar, o sítio Águas Calentes sair é bom, viajar é ótimo, mas voltar não tem preço e antes de chegar, a gente já está querendo voltar para casa logo, logo nós vamos chegar em Timóteo, resolver tudo e se Deus quiser, voltar sem chuva a estrada continua, estrada de rípio, estrada de terras, de pedra solta é uma estrada que tem que ter muito cuidado com a moto, porque são muitas pedras e realmente muito soltas mas a Sofia é uma verdadeira aventureira e uma caroneira nota 10 para a moto é uma garupa fantástica e o bom é que eu não sinto frio nas costas, eu vou abraçadinho todo o trecho aí estamos passando pela primeira casa, montanha abaixo, que é muito legal, criam vacas, plantam batata e nós conhecemos gente, todo mundo, em todas as casas, em todo lugar se fosse para visitar todos os amigos seria um ano para completar a viagem de 5 horas até Timóteo porque todo mundo se conhece nessas montanhas e todo mundo se ajuda a irmandade que tem aqui não tem preço, eu nunca vi em lugar nenhum do mundo as pessoas querem mais dar do que receber, as pessoas dão a mão e se ajudam ó a buraqueira que tem na estrada, mas olha só as nuvens lá embaixo e as montanhas e as curvas que a gente faz a vida é uma estrada sem fim e cada um sobe no veículo que quer para fazer essa estrada mas é importante ter na consciência que você deve dirigir bem a sua vida dirigir com amor, dirigir com sabedoria, dirigir dando valor a sua família e dirigir comendo bem, cuidando da sua saúde assim que a gente tenta dirigir a nossa vida, ninguém é perfeito mas assim que a gente vai pelotando a moto na estrada da vida e a gente tem um benefício, que é olhar o horizonte amando sempre a nossa vida e tudo que a gente faz por menor que sejam as coisas, por uma bala que a gente compra para os nossos filhos tudo é uma vitória, respirar é uma vitória, tomar água é uma vitória acordar é uma vitória e ter a saúde para estar com cinquenta e poucos andando de moto nessas estradas, isso para mim não tem preço vamos lá, vamos seguir viagem, vamos seguir que não acaba tão rápido não a gente vai descendo agora as montanhas em direção à cidade de Timóteo e tem surpresa lá a gente vai descendo agora as montanhas em direção Música Pessoal, estamos quase chegando no lugar que é chamado como um povoado pequeno, em uma comunidade que é chamado Tafallés, o lugar onde plantam muitas hortaliças, muitas hortaliças eles plantam, eles são, vivem disso, né, de plantar hortaliças, muitas, muitas mesmo. Lá é onde às vezes nos passamos de carro e temos amigos lá e eles buscam para nós, um ou dois sacos de hortaliças, um pouquinho de cada coisa, tem brócolis, alface, cenoura, batata, abobrinha, batata pequena, nossa, muitas coisas. Então, quando vamos de carro, sempre eles preparam para nós uns sacos de hortaliças. Pessoas muito legais nessa comunidade, são pessoas maravilhosas, pessoas muito boas e estamos chegando aí, em Tafallés. Depois de Tafallés, começamos a descer mais para chegar na cidade de Timóteo. Ainda falta viajem, ainda não terminou. Mas o vídeo está finalizando por aqui. E no próximo vídeo, anoche, você vai ter mais sorpresas, mais aventuras, mais novidades, paisagens maravilhosos. Uma viagem incrível que você está fazendo, né, connosco, está, sempre connosco nas nossas aventuras, no nosso dia a dia. Na novela da vida real da família que mora na covilheira dos anos. E hoje estamos em uma aventura ao Alê e eu. Então, vamos que vamos. Fiquem com Deus, tudo de bom. E não percam o próximo vídeo que, como sempre, tem novidades. Tchau, tchau. Boa tarde, fiquem com Deus.